Vamos agora conversar com o novo secretário municipal de meio ambiente, o Ricardo Augusto Corrêa Ferreira, que assumiu a pasta nesse último dia 24 de maio. Ricardo, bem-vindo ao Conexão Itajubá, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama, um bom dia a todos os cidadãos do município de Itajubá. Ricardo, as pessoas que não o conhecem, eu já até apresento o Ricardo, ela estava no comando do Instituto Estadual de Florestas, então nós percebemos que nós temos um técnico de alto nível na Secretaria do Meio Ambiente. E eu já pergunto a você, Ricardo, dentro dessa tua especialidade, sobre como é que é esse desafio de equacionar um problema de uma cidade que se desenvolve, como toda a região se desenvolve rapidamente e a preservação ambiental? Olha, Otávio, nós temos um grande desafio em Itajubá, haja visto que 68% do município urbano, da área urbana de Itajubá, está compreendido em áreas de preservação permanente, que são áreas delicadas ambientalmente falando, que devem ser intervidas desde que com critérios ambientais. Então, são muitos os desafios e nós apresentamos ao Poder Executivo um plano de gestão que será executado por esses quatro anos futuros agora. E quais são os pontos principais desse plano, Ricardo? Amanhã será celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nós estaremos lançando em Itajubá uma grande campanha de controle e de combate ao enchente de Itajubá. Por quê? Nós sentimos que 100% da população de Itajubá tem pavor quando se toca no assunto de enchentes. Então, serão implementadas várias ações durante esses quatro anos para a gente tentar fazer com que o impacto ambiental causado pelas enchentes sejam minimizados. Não queremos dizer que não haverá mais enchente em Itajubá. Seria um absurdo eu falar isso. Mas nós estaremos implementando medidas ambientais adequadas para minimizar o impacto que as enchentes vêm causando em Itajubá. Tais como, nós já estamos mapeando através de satélites, do satélite LandSat, todos os cursos d'águas afluentes do rio Sapucaí e serão adotadas medidas de desastoreamento, de alargamento das calhas do rio, para aumentar o fluxo de água, para que esses cursos d'águas minimizem o impacto da inundação no bairro da Medicina, no bairro do BPS, no bairro da Boa Vista e outros tantos bairros que sofrem com essa tragédia aqui anualmente no município. Então, dentro disso está previsto um trabalho no Ribeirão Anhumas e no Zé Pereira, que são problemas crônicos na cidade. Todos os afluentes serão desastoreados e, por fim, o rio Sapucaí. Nós já vamos começar agora, a partir do mês de julho, vai passar pelo Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente um grande projeto de licenciamento ambiental abrangendo todos esses afluentes a iniciar-se pelo Ribeirão Pirango Sul. Por quê? Porque nós entendemos que hoje o Ribeirão Pirango Sul perdeu sua capacidade de fluxo de água, de curso d'água. É um absurdo chegar ao ponto que chegou o Ribeirão Pirango Sul. Tem pontos no Ribeirão que a gente não consegue mais enxergar onde é o curso d'água. Então, serão adotadas medidas, a princípio, de alargamento de sua calha, de desastoreamento e, após isso, outras medidas na cabeceira da bacia hidrográfica, com a implantação de matas de topos, com a implantação de matas ciliares, com a implantação de programas de proteção de nascente, de construção de bacias de captação de água pluvial, fazendo com que a gente possa tentar o máximo segurar essa água pluvial no alto da bacia, evitar que essa água chegue nas áreas de inundação com a velocidade que elas têm chegado. A gente acredita que, a partir do momento que os cursos d'água efetivarem a sua capacidade de fluxo de água, diminuirá, e muito, a capacidade de inundação das suas margens, das suas vases, que hoje estão praticamente todos os cursos d'água completamente assoreados. Ou seja, é uma tentativa de trazer aos rios o que lhe é de direito, ou seja, os seus cursos naturais. Exatamente. Os cursos d'água perderam a capacidade de fluxo da água exatamente pela ocupação antrópica nas suas margens e nas suas cabeceiras. Com isso, a terra desce das montanhas e se localiza no fundo dos seus cursos. Automaticamente, eles perdem a capacidade de fluxo de água que representa a velocidade mais adequada para que essa água chegue no risco da pucarrão. Pois é. Isso também é um desafio, Ricardo, que eu gostaria que você comentasse um pouco, que o que se percebe muito na região ainda é que a topo dos morros estão carecas, onde deveriam ter matas exatamente para ajudar essa contenção. Isso, então, vai ser trabalhado? A grande capacidade de produção de água, Otávio, fica nos topos do morro. Se todos os topos do morro estivessem preservados, a situação nossa ambiental em Itajubá seria diferente. Por quê? Porque, ao receber a água de chuva, se existe uma cobertura vegetal no topo do morro, aquela água, ela infiltra no topo do morro com menos velocidade, percola por dentro do subsolo e alimenta as nascentes que geralmente estão no fundo dos vales. Isso é praticamente hoje impossível a gente avistar as matas de topo. Então, faz parte do nosso programa a implantação das matas de topo. Como? Nós estaremos, a partir do mês de outubro, abrindo inscrições na Secretaria de Meio Ambiente para que os proprietários se sintam incentivados através da doação de mudas, através da doação de moirões, de insumos e de assistência técnica, para que eles se sentem incentivados em realmente recuperar as matas de topo que hoje são inexistentes em todo o entorno da zona urbana de Itajubá. Muito legal. E em relação à proteção de nascentes? Proteção de nascentes, já existe um grande trabalho pelo IEF com relação ao isolamento através de cercamento da nascentes. Nós temos visto vários óleos d'águas voltarem a se emergirem em função dessa proteção. E a intenção nossa é fortalecer esses programas, fazer com que esse programa se insere, se insira no programa de combate à enchente, tentando fazer com que as nascentes voltam a se emergirem, voltam a produzir água que hoje quase todas estão nessa época de seca desaparecendo. Ricardo, o que mais você, nesse diagnóstico que você fez, você apontou como pontos críticos a serem, vamos dizer assim, não solucionados, mas serem trabalhados na sua gestão? Olha, Otávio, um dos maiores problemas dos empreendedores, tanto de Itajubá quanto da região, quanto de Minas Gerais, quanto do Brasil, é com relação ao licenciamento ambiental. Hoje, quase 100% dos empreendedores têm pavor quando se fala que tem que passar pelo licenciamento ambiental. O governo de Minas, através de uma decisão forte, produziu um decreto e publicou esse decreto no estado de Minas Gerais, fazendo com que haja a descentralização do licenciamento ambiental. O que é isso? Os municípios que se interessarem, que tiver estrutura, Secretaria de Meio Ambiente com técnicos habilitados para executar a tarefa de licenciamento ambiental, será assinado um convênio com o governo do estado para que o município gerencie todo o licenciamento ambiental local. Com isso, nós daremos mais velocidade ao licenciamento ambiental e teremos uma eficácia muito grande no sentido de conhecimento da realidade local. Não justifica um licenciamento ambiental sair de Itajubá e ser analisado por uma outra região, por pessoas que não conheçam as peculiaridades do município e colocar às vezes dificuldades que não existem. Não quer dizer com isso que tudo será licenciado, muito pelo contrário. Nós teremos o segmento da lei federal, da lei estadual. Estaremos, a partir da assinatura desse convênio, levando até a Câmara uma lei municipal ambiental para que a gente apresente as atividades peculiares de Itajubá e, com a força da Câmara Municipal e de todo o povo de Itajubá, fazer com que nós tenhamos em Itajubá uma lei própria ambiental para que a gente possa gerenciar o licenciamento ambiental de Minas. Isso já deu início no estado. Existem só cinco municípios no estado com esse convênio assinado, que é Belo Horizonte, Contágio, Juiz de Fora, Uberlândia e Patos de Minas. E dos 158 municípios que compõem a região sul de Minas, ainda nenhum está com esse convênio assinado. Nós queremos sair na frente. Esse mês, a partir do dia 15, eu estarei em Belo Horizonte, já foi agendada uma reunião com o subsecretário de gestão da Secretaria de Meio Ambiente, para a gente iniciar os passos, trazer a minuta do convênio para cá, para a gente começar a discutir isso e implementar essa medida, se Deus quiser, até o final desse ano. Ou seja, a partir disso, os licenciamentos ambientais aqui em Itajubá, eles ficam mais rápidos e serem obtidos. Exatamente. Caso haja o licenciamento, como você bem lembrou. Não é por isso que tudo vai ser licenciado. Exatamente. A preocupação maior nossa é fazer com que seja cumprido a Lei Federal nº 9.605,98, a Lei Estadual nº 14.309,2002 e que a nossa Lei Municipal seja mais restritiva ainda do que a Estadual e a Federal. Nós queremos compatibilizar o desenvolvimento da cidade com a apresentação do meio ambiente. Chegar ao ponto de que um licenciamento ambiental não poderá ficar na Secretaria do Meio Ambiente mais do que 60 dias, para ter um parecer que sim ou que não. Nós não podemos deixar. É um licenciamento ambiental ficar dois, três anos paralisado, um empreendedor com recurso no caixa para ser implementado, para ser investido na cidade e ninguém sabe para que rumos toma. Agora, Ricardo, quem tem que solicitar o licenciamento ambiental? Para que tipo de empreendimentos o licenciamento ambiental hoje é necessário? Olha, Otávio, hoje tornou-se necessário, através da Lei nº 14.309, qualquer intervenção em situação de empreendimento tem que ter o licenciamento ambiental. Eles são classificados em três fases, baixo impacto, médio impacto e alto impacto. É claro que um licenciamento ambiental de baixo impacto, ele tem muito mais facilidade de ser aprovado do que um de alto impacto. Mas já é obrigatório, a legislação já fala sobre isso, já descreve sobre isso, que todo empreendimento, mesmo que de baixo impacto, tem que ter o licenciamento ambiental. Perfeito. E o que mais que você tem para colocar em relação aos passos da sua gestão? Nós queremos, Otávio, a partir da assinatura desse convênio, a partir da publicação e da sanção do prefeito municipal da lei que nós vamos propor para a Câmara Municipal, fortalecer o CODEMA. Por quê? O CODEMA será o órgão colegiado que irá fazer especificamente a autorização ambiental. Não será a secretaria, não serão os técnicos da secretaria. O CODEMA, que é o órgão colegiado, será o responsável pelo licenciamento. Para isso, nós precisamos fortalecê-lo. Como? Nós precisamos ter uma sala do CODEMA, nós precisamos de um computador, nós precisamos de um auxiliar administrativo, nós precisamos de estrutura mínima para que o CODEMA seja fortalecido. O CODEMA de Itajubá é referência já no Estado, a gente tem acompanhado várias reuniões que a gente participa, sempre o CODEMA é citado, existe lá as representações, tanto das instituições públicas como das privadas, das organizações não governamentais, pessoas sérias, empenhadas realmente em desenvolver trabalho com reconhecimento à área ambiental em Itajubá. É verdade, o CODEMA realmente é uma referência. Aliás, você era um dos membros do CODEMA, não é, Ricardo? Bom, começa nessa quarta-feira a programação oficial da Semana Mundial do Meio Ambiente, que está sob a sua coordenação. Não é isso? Exatamente. E o que você destaca ao longo dessa programação? Serão várias atividades durante a semana. Amanhã será celebrado em todo o mundo o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a pergunta que fica para cada cidadão é o que cada cidadão tem feito para preservar o meio ambiente. Será que nós temos feito a nossa parte? Então amanhã será dada a abertura com várias atividades lá no Orto Florestal Anhuma, trilhas ecológicas, palestras, a Polícia Ambiental vai fazer palestras nas escolas rurais. Nós faremos a arborização lá no parte interno do Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão do Exército. Haverá uma apresentação de uma peça teatral no dia 6 com relação ao desenvolvimento sustentável da humanidade. Nos encerramentos serão tratados, será tratada uma conferência municipal de resíduos sólidos. A partir de junho de 2014, todos os municípios brasileiros têm que atender à Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. E é mais um ponto que Itajubá está à frente. Nós temos um aterro sanitário completamente controlado, licenciado ambientalmente falando. E nós queremos, a partir daí, já a partir de setembro, iniciar um trabalho efetivo, um trabalho incisivo da coleta seletiva de lixo em Itajubá. Hoje isso ainda é muito restrito. O lixo é completamente rico. Nós queremos fortalecer as duas associações de catadores de lixo que existe em Itajubá, a Cimar e a Associação dos Catadores Autônomos, no sentido de incentivá-los para que nós possamos ter em Itajubá, dentro em breve, uma coleta seletiva de lixo. Para isso, nós precisamos de estruturas. Quais são? Nós precisamos de adquirir as lixeiras, nós precisamos de adquirir as lixeiras para colocar nos locais mais movimentados. Nós precisamos de definir quais são a lixeira para o plástico, a lixeira para o alumínio, a lixeira para o vidro, a lixeira para o lixo orgânico. Nós queremos também, Otávio, fazer um trabalho com relação ao aproveitamento dos resíduos de construção civil, que hoje vem poluindo vários pontos da cidade. Estaremos lançando agora também, na Semana do Meio Ambiente, os chamados ecopontos. Os carroceiros, nós vamos reunir com os carroceiros e estabelecer ecopontos nas cidades. Então, o carroceiro vai ter pontos de distribuição desse lixo que ele recolhe nas construções civis. Semanalmente, a prefeitura passará, através do caminhão da Secretaria de Obras, recolhendo esse lixo até o aterro sanitário. E, se Deus quiser, no futuro próximo, nós estaremos adquirindo uma esteira para reciclar todo esse material e voltar com eles para as estradas rurais, ao invés de usar o cascalho, usar esse lixo, esse resíduo reciclado das construções civis. Ricardo, olha, a gente parabeniza a prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito pela sua escolha. Nós desejamos a você toda a sorte do mundo, porque o seu bom trabalho será reflexo repetido diretamente na qualidade de vida, na melhoria da qualidade de vida do povo de Itajubá e dessa nossa região. Então, boa sorte. Pode contar sempre com o Conexão Itajubá e vamos dar continuidade dessa parceria nossa, que já tem mais de 10 anos, não é, Ricardo? Exatamente. Olha, parabéns e sucesso. Eu faço, Otávio. Aproveito a oportunidade aqui para fazer uma chamada a todos os representantes da sociedade como um todo, instituição pública, instituição privada, empresas, ONGs, exército, polícia militar, comunidade em geral, para que nós somemos nossas forças, para que nós demos nossas mãos no objetivo único. Qual que é o objetivo único? De desenvolver com preservação ambiental. Eu acredito nesse lema, eu acredito nesse tema, eu tenho certeza, meus olhos, nesses tantos anos de trabalho com o meio ambiente, já viu várias nascentes serem recuperadas através de implementação de medidas de recuperação de área degradada, mas acredito também em toda a soma dos esforços. Eu sozinho não vou em lugar nenhum, a secretaria sozinha não vai em lugar nenhum, a prefeitura sozinha não vai em lugar nenhum. Acredito que somando os esforços, nós teremos no futuro uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. É isso aí. Então, Secretaria de Meio Ambiente de Itajubá, em boas mãos, Ricardo, valeu, muito obrigado por ter vindo. Eu conversei aqui com o Ricardo Augusto Correia Ferreira, o novo secretário municipal de meio ambiente, falando da gestão, da sua gestão ao longo dos quatro anos e divulgando a Semana Mundial do Meio Ambiente, cujas comemorações em Itajubá começam nessa quarta-feira.